Boa tarde! Ora, antes de mais tenho que vos pedir desculpa porque estou a gravar sozinha, como podem ver, porque não tenho aqui o meu amigo e fiel tripé. Ora bem, não sei se se recordam, na última sobremesa, e aliás nas últimas que foram completamente não aconselhadas para a nossa linha neste verão, e na última, na tarte de morango e chocolate com base de oreo, eu prometi-vos que andava a pesquisar arduamente sobre delícias que fossem completamente decadentes na mesma, portanto sem perderem o sabor, mas que fossem mais saudáveis. E por isso trago-vos então uns cupcakes de farinha integral, que não têm óleo, portanto têm azeite, como podem ver, não têm manteiga, não têm açúcar, pois na receita há duas opções, ter açúcar ou ter mel, e eu optei pelo mel. E portanto são uma ótima solução para começar o verão e para começarmos a ter um pouquinho mais de consciência do que é que andamos a colocar dentro do nosso corpo. Vamos então passar aos ingredientes. Eu neste caso estou a fazer só metade da receita, mas como sempre, como normalmente, os ingredientes que vos vou dar é para a receita total. Ora, vamos precisar, na receita, do link, eu coloco depois o link do site onde eu tirei esta receita, em baixo, ela dá duas opções, como vos disse, que é utilizar os 360 gramas de açúcar, que eu achei um exagero, visto que supostamente se é para ser um pouco mais saudável é um exagero, ou, mas também notar que esta receita supostamente está para 24 cup cakes, portanto, pronto, não é assim tão mal. 360 gramas de açúcar ou 320 gramas de mel, visto que o mel é um pouco mais doce, portanto eu utilizei este 320 gramas de mel. Depois vamos usar 210 gramas de farinha integral, 85 gramas de cacau e depois aqui tenho uma colher e meia de chá de fermento, uma colher e meia de chá de bicarbonato de sódio e uma colher de chá de sal. Depois vamos utilizar 2 ovos, 240 ml de leite, ela diz que podem usar qualquer leite que queiram, por exemplo, leite de soja, leite de amêndoa, eu estou a utilizar leite magro, normal, 120 ml de azeite e 2 colheres de chá de pasta de baunilha. Depois, apesar de não estar aqui, vamos precisar também de 240 ml de água a ferver, como é a ferver, como é óbvio, vou ferver na altura. Vamos então continuar. Se optarem pela do açúcar, por utilizarem açúcar, vamos juntar então agora numa taça o açúcar, a farinha, o cacau e depois o sal, bicarbonato de sódio e fermento. E vamos mexer um bocadinho antes de adicionar os outros ingredientes. Não se esqueçam, se optarem pelo açúcar, juntem aqui, se como eu estou a fazer com mel, juntem só depois. Vou só dar uma mexidela. Agora, vamos juntar para aqui para a tacinha os ovos, o mel, a baunilha, o azeite e o leite. Mel, se estiverem a usar mel, claro. Como são os ingredientes molhados e são mais difíceis depois de tirar, preciso das duas mãos, não é só com mãos secos. Mas, eu vou parar um bocadinho de filmar, vou só colocar aqui os ingredientes e já volto, ok? E eu prometo que para a próxima eu trago um tripé. Não se esqueçam, entretanto, de fazer já duas coisas. Primeiro, para aquecer o forno a 175 graus e colocar já a vossa água a ferver, os 240 ml de água a ferver, ok? Vamos bater então agora isto durante 2 minutos numa velocidade média e depois então, enquanto a água está a ferver, e depois vamos então adicionar a água. Já bateu. Podem ver que está a ficar com um aspecto mesmo delicioso. Nunca ninguém diria que estes eram cupcakes mais saudáveis, vá. Cheira tão bem, porque este cacau é tão forte e cheira mesmo muito bem. Então, agora vou só adicionar a água a ferver. Preciso das duas mãos, mais uma vez. Quem está habituado a fazer cupcakes, vai ficar um bocadinho o assustado com a consistência da massa, porque a massa é super líquida. Mas, no link onde eu tirei, no site onde eu tirei a receita, ela diz para não se assustarem, porque é normal, e aliás, a massa deve estar mesmo assim, deve estar quase líquida como água. Pronto, agora vou pô-los no forno, que já está pré-aquecido, a 175 graus. E vão estar lá cerca de, entre os 14 e os 17 minutos. Mas já sabem, como há, depende dos vossos fornos, etc. E por isso é como todos os bolos. É sempre a mesma teoria, colocam o palito, quando sair limpinho já está feito. E depois vou-vos mostrar como é que eu vou cobrir os meus. Ah, pois, ah e tal, mas nós estamos de dieta, isto não é suposto ser mais saudável. Sim, mas a cobertura também não tem que ser má, não é? Cá estão eles antes do forno. A receita para mim deu-me para 14. Porque, normalmente, enche-se até 3 quartos, deu-me para 14. Agora, forno com eles. Agora sim, eu já volto depois, para mostrar-vos como é que ficam. E pronto, estão saídinhos do forno. Tirei só aqui um, para verem, apesar de que ainda estão muito quentes. Vou só deixá-los agora arrefecer em cima de uma grelha. E depois posso, então, tirá-los das forminhas. Agora, o que eu vos recomendo é, não utilizem azeite muito forte. Utilizem o azeite mais fraquinho em termos de sabor. Porque, se não vai saber, o que eu tinha não era muito forte, mas também não era muito fraco. Então, na massa, senti um bocadinho o cheiro. E agora aqui, já provei uma pontinha de um. E sim, sente-se um bocadinho. Portanto, para a próxima, vou utilizar um azeite mesmo daqueles mais fraquinhos. Fora isso, são mesmo deliciosos. E nem parece que são, tipo, super saudáveis. Mas, para realmente os mais, mais golosos, eu tenho uma receita de cupcakeos também deliciosa. E qualquer dia, vai, eu partilho com vocês. Portanto, acho que não seja no verão, está bem? Agora, podem deixá-los assim, comê-los assim. Ou, então, colocar, então, a cobertura. A cobertura que também está a receita no blog. E eu vou vos mostrar já, já. Espero que tenham gostado. Espero que experimentem. E pronto, eu vou continuando a fazer receitas. Espero que sejam do vosso agrado. Já tenho umas quantas preparadinhas para vocês. Beijinhos, beijinhos. E até à próxima receita. E até à próxima receita.